Na noite de segunda-feira, 18 de setembro de 2023, foi realizada a 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Luiz Carlos Barbosa da Silva, Delaine Cristina Leite Andrade, Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.